Quanto mais eu penso em me identificar Eu sinto que não posso Conhecendo pra ti na tua vida Então faz o que de vida Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem vontade De ir pra nunca mais viver Quero ouvir assim, ó Porque brigamos Não posso mais viver Se sempre chorar Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque te amo Já não consigo esquecer as tulices Que você fez Já tem temas novos A nossa vida deve ser de alegria Não tenho impressão de ser amor Se brigamos Não posso mais viver Se sempre chorar Oh, minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Porque te amo Oh, minha paz